Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Olá, irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos a uma incrível jornada, uma caminhada de fé, que conhecemos aos poucos as doze promessas do Sagrado Coração de Jesus. A cada dia, iremos nos aprofundar em uma promessa, em preparação, as primeiras sexta-feiras de cada mês, que são dedicadas ao Sagrado Coração de Jesus. E não se esqueça que essa peregrinação possui adoração de nove meses. Quero que você venha junto comigo, não importa quando começará a sua jornada, o importante é que você inicie. Venha comigo! Nona promessa Abençoarei as casas onde for exposta e honrada a imagem do meu coração. Hoje entrou a salvação nesta casa. Amado irmão, amada irmã, que alegria estarmos juntos mais um dia, mais um novo dia, que começa para experimentarmos a bondade de Deus, o amor de Deus em nossa vida. Hoje, neste dia, nós vamos meditar a nona promessa do Sagrado Coração de Jesus. Jesus promete às famílias, aos lares, às casas, que derramará sobre a sua bênção, sobre esses lares, sobre essas famílias, onde se achar exposta a imagem do seu coração, do seu Sagrado Coração. Ora, meus queridos, a imagem, ela nos remete a algo. Toda a imagem de um santo é como uma fotografia que nos faz recordar de alguém. Nós, católicos, como alguns falam ou acreditam, não somos idólatras. Adorar imagem é uma coisa. Venerar uma imagem é outra. O que nós, católicos, fazemos é venerar, é respeitar, é olhar com carinho para aquela imagem, pois aquela imagem nos lembra algo. A imagem do Sagrado Coração de Jesus nos lembra que nós temos um Deus, amor. Que nós temos um Deus que é misericórdia. Que nós temos um Senhor que está de coração aberto para nos acolher, para nos amar. Que nos ama profundamente. É isso que a imagem do Sagrado Coração de Jesus nos recorda. Ora, mas esta promessa fala de termos uma imagem para venerar em nossas casas. E assim as nossas casas serão abençoadas. Quantas vezes nós colocamos nas nossas casas imagens profanas? Quantas coisas que nós trazemos para dentro de casa, coisas que não nos remete a Deus, mas nos remete somente às desgraças, remete somente aos prazeres do mundo. Quantas imagens que nós trazemos no nosso celular que não nos faz lembrar de Deus. Como é bom olhar para uma casa, chegar numa casa e ver lá uma imagem do Sagrado Coração de Jesus, uma imagem de Nossa Senhora, para mostrar que ali naquela casa Deus está. e que aquela família ama o Deus único e verdadeiro. Por isso, meu irmão, minha irmã, hoje nesse dia, ao olhar para a imagem do Sagrado Coração de Jesus, que nós possamos nos recordar o que ela nos mostra, o amor profundo de Deus por cada um de nós. Vamos rezar, iluminados pela experiência de fé de Santa Margarida Maria Lacoque, apóstola da reparação ao Sagrado Coração de Jesus. Sagrado Coração de Jesus, Senhor Jesus, rei dos reis, fizestes o cego ver, o paralítico andar, o morto voltar a viver, o leproso ficar curado. Ao vosso coração entrego todas as minhas esperanças, aflições, necessidades. Sagrado Coração de Jesus, Sagrado Coração de Jesus, eis-me aos vossos pés, confio em vós. Dulcíssimo Jesus, ao longo deste mês, espero obter o que tanto necessito. Iluminai os meus passos, aumentai a minha fé e concedem-me a graça que vos peço. Meu querido irmão, minha querida irmã, hoje nós meditamos a nona promessa do Sagrado Coração de Jesus. Vimos que Deus promete bênçãos abundantes sobre as casas, sobre as famílias, em que se acharem exposta e for venerada a imagem do Sagrado Coração de Jesus. Entendemos o que representa uma imagem. Vemos que a imagem não é para adorarmos, mas para venerarmos. E qual o gesto concreto que nós possamos, podemos traçar para nós neste dia? Rezar diante de uma imagem do Sagrado Coração de Jesus. Se você não tem uma imagem e pode adquirir uma imagem, adquira, compra uma imagem do Sagrado Coração de Jesus. Ou se você conhece alguém que não tem e você tem condições financeiras para dar de presente, dá de presente uma imagem do Sagrado Coração de Jesus a essa pessoa. Mesmo que seja pequenina, mas certamente esta imagem mostrará aquilo que de fato representa, para esta família, para esta pessoa, a quem você vai dar de presente. O amor misericordioso de Jesus. Mas se você não tem condições de ter uma imagem, se você não tem condições de dar de presente, dar um presente, esta imagem como presente, você pode também estar rezando. Diante de uma imagem virtual, ali pelo seu celular, faça um momento de oração neste dia, olhando, contemplando a imagem do Sagrado Coração de Jesus. Se você também não tem esta condição, não se preocupe, mentalize no momento da sua oração, mentalize a imagem do Sagrado Coração de Jesus e agradeça a Ele pelo amor grandioso que Ele tem por você e por toda a sua família. Jaculatória Quero reforçar que estamos em preparação as primeiras sexta-feiras do mês, que são dedicadas ao Sagrado Coração de Jesus. Eu quero que você venha comigo durante estes nove meses, não importa quando começará a sua jornada, o importante é que inicie. Vamos juntos nos aproximar do coração de Jesus. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Este programa tem o apoio dos nossos benfeitores. Seja você também um benfeitor, evangelizando com a gente. 0 operadora 11 4200 8080 E aí Legenda Adriana Zanotto